Aqui está a cooperativa, eu já passei, já tive a oportunidade de fazer um vídeo em frente à cooperativa, mas não entrei. Vamos passar em frente, bem perto, que eu quero mostrar mais de perto. Aqui está. Cooperativa Agropecuária de Altos, Piauí, Brasil. Estamos aqui no bairro Betânia, pertinho do centro da cidade de Altos. Eu vou começar mostrando esse prédio aqui pelos fundos, tá? Bom dia, tudo bem? Estamos aqui no bairro Betânia, pertinho do centro da cidade de Altos. Eu vou começar mostrando esse prédio aqui pelos fundos, tá? Esse prédio aqui é onde funcionou a antiga Cooperativa Agropecuária de Altos. Veja aí a situação que se encontra hoje. Completo estado de abandono, a antiga Cooperativa Agropecuária. A antiga Cooperativa Agropecuária de Altos. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Uma boa estrutura funcionou bem nos anos 70, 80, até o começo dos anos 90. Onde tem um grande movimento. Você percebe que é a região meio central da cidade, onde tem um grande movimento. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Antiga cooperativa agropecuária completamente abandonada e consumida pelo mato Serve, quem sabe, de abrigo para elementos usuários de drogas nas altas horas da madrugada Mas tem uma grande história de apoio ao homem do campo De intermediação para a obtenção de recursos e financiamentos Teve a cooperativa destacada presença no desenvolvimento do setor rural altoense Nos anos 70 e 80 Começou a perder importância a partir dos anos 90 E foi completamente desativada no final daquela década Um dos seus presidentes mais conhecidos foi o agrônomo Vicente Paulo Gomes A cooperativa agropecuária de autos foi presidida também pelo professor Solimar Vasconcelos Que foi vereador do município em duas oportunidades A situação que se vê hoje é bastante lamentável E mostra descaso que a maioria das nossas autoridades tem para com o setor primário Para com a produção de alimentos A gente entra num prédio como esses e faz uma viagem no tempo Aqui se pode imaginar a presença de pequenos agricultores Que vinham das mais distantes localidades do município Em busca de orientação técnica para desenvolver suas plantações E também de apoio para a obtenção de empréstimos junto ao sistema bancário nacional Buscava-se também orientação sobre como obter o perdão de dívidas contraídas junto aos bancos São fantasmas que povoam as nossas lembranças E nos mostram que muita coisa precisa realmente mudar em nosso país Em nosso estado, em nosso município Primeiro de tudo é que não se pode pensar em desenvolver uma comunidade Sem que haja o decidido compromisso com o setor produtivo A situação em que se encontra o prédio Da antiga cooperativa nos enche de muito saudosismo Mas também e principalmente de muita tristeza Imaginamos que a cooperativa agropecuária tenha sido vitimada pelos novos tempos Pelas novas tecnologias Por entidades associativas que receberam apoio unilateral de governos passados Em que os sindicatos tornaram-se os grandes intermediadores desse tipo de relação Entre os pequenos produtores e o setor de financiamentos Mesmo que não tivessem a competência e a capacidade para tal Associações perderam importância e espaço na medida Em que reduziu-se consideravelmente a necessidade de intermediar A relação entre o homem do campo e o poder público É a independência da tecnologia e da modernidade Mas que, por outro lado, traz uma dependência muito grande no setor político e dos sindicatos Chamamos atenção também para o fato de que, em Altos, Piauí, geralmente se faz muito alarde Quando um prédio antigo é demolido, como aconteceu recentemente com o casarão do capitão Francisco Raulino Na avenida do mesmo nome, cruzamento com a rua São José Por onde, muitos anos, residiu a professora Naná Que é descendente do capitão Francisco Raulino Não se faz absolutamente nada quando esses mesmos prédios Apresentam condições de preservação, ao menos que seja Para resguardar a identidade cultural e histórica na sua representatividade maior Essa cooperativa foi muito importante nos anos 80 Foi presidente aí o senhor Vicente Paulo Gomes O Zé Castelo, que também foi vereador e presidente da Câmara Municipal Meu amigo Pinto, que foi presidente da cooperativa Agropecuária E hoje, infelizmente, citando também aqui o nosso amigo Solimar Vasconcelos E hoje, infelizmente, essa é a condição em que se encontra a cooperativa Ou seja, é o retrato da desassistência ao setor primário aqui na região Nordeste O Nordeste fez uma opção, infelizmente, na política Fez uma opção, infelizmente, na economia Por receber favores do governo federal Ao invés de incentivo para a produção rural Ou seja, enquanto nos países desenvolvidos você tem Essa perspectiva de que as pessoas, elas trabalham Os governos trabalham oferecendo para as pessoas A vara, ensinando a pescar Aqui apenas se recebe o anzol O favor O beneplácito Isso não desenvolve ninguém O que é 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 o que Obrigado.